Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou eu e o Nobre, eu estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius investigador aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius detetive aqui comigo, porque nós temos que trazer mais algumas informações de Street Fighter 6 pra vocês. Como vocês já viram no título e na capa aí, novos personagens foram revelados aí e provavelmente algumas pessoas não devem ter visto em materiais oficiais, tá? A gente não está falando de vazamento, igual rolou aí, a gente não trouxe no canal pra não ter problema, porque a Capcom está descendo strike, meu Deus e todo mundo. Então a gente vai mostrar pra vocês tudo direitinho aqui, coisas que a Capcom deixou pra gente em imagens e no trailer que a galera provavelmente não deve ter visto. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela pra essa galera começar a entender o que que está acontecendo. Primeiro de tudo, nós temos que mostrar pro pessoal aqui, Alanius, esse tweet, muito singelo aqui, muito tranquilo, muito simples, o Geoff Keighley fazendo uma boa ação aí pra nós, disponibilizando imagens do Street Fighter 6 em 4K. Então se vocês quiserem, né, acessem lá o perfil do Geoff Keighley e peguem essas imagens, pode usar o Geoff Paper e tudo mais, porque a resolução realmente está, ó, supimpa. E pra quem não sabe, o Geoff Keighley, ele é o idealizador do Summer Game Fest, que vai acontecer na semana que vem, e também do The Game Awards. Se vocês não conhecem esse cara aqui, meu Deus do céu. Se você acompanhar a gente há um bom tempo, com certeza você conhece, porque foi no evento dele que a gente viu o trailer do Mortal 11, né? Exatamente, cara. E eu vou olhando pra lâmpada, em vez de olhar pra vocês. É, é assim. É porque o Alanius não está em casa, meus amigos. Aí ele está meio fora de si ali, sacou? É assim mesmo. Mas vamos lá, Alanius. O que que tá rolando? Onde que tá essa questão dos personagens que a gente tá falando e tudo, né? No trailer do Street Fighter 6, pessoal, a gente tem uma imagem deste Battle Hub aqui, que vocês podem ver, entendeu? No trailer. Só que, se vocês pararem pra poder prestar atenção lá, as bordas dessa imagem, elas estão cortadas, e os monitores aqui embaixo, ó, vocês vão ver que na direita tem alguns monitores que estão com a tela preta e o logo do Street Fighter 6, igual algumas aqui no canto tem também, entendeu? E como eu falei, as bordas estão cortadas e não tem como a gente ver esses telões aqui, ó, na esquerda e na direita também. E aí que tal o pulo do gato dessa imagem aqui, pessoal, que o Geoff Keighley postou? Então ela é oficial, porque se o cara liberou, foi com permissão da Capcom e o cara, né, ele tá sempre assim com o pessoal, então isso aqui não é vazamento. Isso é uma coisa que foi oficialmente liberada pra nós. E cá estamos, Alanius. No nosso querido Photoshop, com essa imagem aqui, diferente da que a gente tava comentando aí, pessoal, do tweet do Geoff Keighley, nós conseguimos uma imagem melhor em alguns materiais de divulgação da Capcom relacionados ao Street Fighter 6 que nós recebemos, então essa imagem aqui, ao invés de 4K, como a gente tava mostrando no tweet do cara aí, essa está em 8K, meus amigos, aqui no Photoshop e vocês conseguem ver ela de uma maneira mais nítida, vamos dizer assim. Vamos lá agora pras curiosidades desse negócio aqui e os personagens que aparecem nessa imagem oficial, pessoal, vamos lá. Começando aqui com esses monitores, como a gente já havia comentado com vocês aí, se nós dermos um pequeno zoom aqui, Alanius, pra essa galera ver, deixa eu até aumentar aqui a tela, vou colocar a tela cheia, pessoal, pra poder ficar mais fácil. Se nós dermos um zoom aqui nesses monitores da direita, a gente vai conseguir perceber, ó, aqui, ó, dois personagens que não estavam no trailer oficial. Aqui agora a gente consegue ver melhor do que a outra gravação que a gente tinha feito. Eu acho que o pessoal entendeu bem quem que tá aqui, né, Alanius? Sem sombra de dúvida, né? Dá pra ver ali perfeitamente o cabelinho punk do Gael, dá pra ver direitinho ali a trança da Cammy, tá bem nítido, né? Que aí a gente tem Cammy e Gael aí num cenário bem diferente, né? Então dá pra ver bastante coisa nessa imagenzinha aí que aparentemente foi deliberada, né? Porque todos os outros monitores, a gente dá uma olhada, tá tudo com a mesma imagem, né, cara? E se vocês repararem aqui, meus amigos, nos outros monitores, ele segue o mesmo padrão de imagem, entendeu? Nesse monitor aqui um pouco mais do lado esquerdo, ó, deixa eu até subir um pouquinho a imagem que minha câmera tá bem na frente. Aqui nesse zoom aqui, pessoal, dá pra gente poder perceber melhor o padrão das imagens que estão nesses monitores, ó. A gente pode perceber aqui esse detalhezinho vermelho bem atrás do Gael, é possível notar aqui nesse monitor aqui da frente também, um pouco aqui mais na esquerda, um pouco aqui mais embaixo, ó. É lá do fundo ali, ó, do lado do banquinho. Exatamente, aqui no fundo do lado do banquinho também. Então assim, é exatamente a mesma imagem que a gente tá vendo aqui, que a gente estava vendo, né, na real, que mostra pra nós aí Gael e nossa querida Kemi. Mas nós temos mais algumas coisas pra demonstrar aqui pra vocês, pessoal, além desses dois personagens que apareceram aqui, vamos lá. Vocês lembram que nós comentamos aqui desses telões, quando a gente tava falando lá da imagem que o Geoff Keeler liberou, né? Então, meus amigos, além da Kemi e do Gael aparecendo ali, se vocês pegarem essa imagem e derem um zoom nesses telões aqui, tanto da esquerda quanto da direita, vocês vão ver além de Gael, Kemi, Ryu, Jamie e os outros personagens que foram mostrados no trailer oficial, outros nomes aparecendo também. Vamos chegar um pouco mais perto aqui pra vocês conseguirem ver o que a gente tá falando, ó. E aí, Alanios, nós temos aqui nomes como Luke, Jamie, Kimberly aparecendo, Blanca aqui embaixo, também dá pra poder ver melhor naquela imagem 4K que a gente trouxe, não tava dando pra ver, se a gente aproximar um pouquinho mais aqui, ó, é possível a gente entender um Dawson, aqui aparecendo também, e Honda, aqui em cima, ó, a gente tem Zangief e um personagem que aparentemente é novo, mano, ó, tem um MR Nun, aqui, ó, Mr. Nun aparecendo também, que deve ser algum personagem novo não revelado ainda, né, Alanis? Eu acredito que ou é um personagem novo ou é um placeholder, né? Ou seja, eles colocaram o nome aí de alguma coisa que tava em desenvolvimento e aí ele saiu desse jeito, né? E tem mais, né? Embaixo do Luke ali também tem a Jury que dá pra ver, dá pra ver, eu tô vendo ali, ó, um Y, ó, Lily, né, dá pra ver ali também, ó. Um pouquinho mais embaixo aqui, pessoal, ó, deixa eu só mexer melhor aqui, porque minha câmera tá bem na frente, deixa eu tirar minha câmera pra vocês verem, ó. Aqui nós temos uma Lily, que é um L-I, L-Y aqui aparecendo, e aqui a nossa querida Jury, ó, J-U-R-I também, Lily sendo uma nova personagem, a gente acredita, e a Jury já é bastante conhecida pelo público aí dos últimos Street Fighters, né, Alanis? Exatamente, apareceu ali no Street Fighter 4, né, a galera gostou e não saiu mais, né, é um personagem bem legal. E se a gente for, Alanis, pra esse telão da direita, a gente vai conseguir enxergar os mesmos nomes aqui, só que a Kimberly, ela tá ainda mais nítida, a gente consegue enxergar aqui, a Jury também a gente consegue ver, e aqui a gente consegue ver também o Mr. Noon, que a gente viu ali, Zangief e tudo, é exatamente a mesma imagem do telão da esquerda, aqui na direita, só que com a perspectiva um pouco diferente. E uma coisa que o Alanis bem notou nessa imagem também, quando a gente tava observando, foi esse body shop aqui, né, Alanis? A gente vai ter aquele modo World Tour, né, quem não sabe do que a gente tá falando, não assistiu outro vídeo nosso, né, a gente destrincha ali bem todos os conteúdos, né, que eles apresentaram já pra gente. O World Tour provavelmente vai ser, vai ter personagem customizável, né, aí esse body shop, me parece uma lojinha pra customização aí de personagem, e aí a questão que fica é, será que é a customização do personagem do World Tour, ou será que a gente vai poder customizar os personagens do Street mesmo, comprar roupa nova e tal, esse body shop é pra isso? Fica aí a dúvida, meus amigos. E tem mais um detalhe aqui que a gente precisa mostrar pra vocês, vocês viram aqui que apareceu o nome da Kimberly, e nós comentamos sobre esse telão aqui no centro, né, da tela do Battle Hub e tudo, mostrando aqui o nosso querido Luke, dando umas porradas no Jamie. Mas, se nós formos lá no trailer oficial do Street Fighter 6, em um dado momento, Alanis, no finalzinho desse trailer aqui, é possível ver a nossa querida Kimberly bem nesse telão do centro, escrito aqui em cima, ó, New Challenger. Ou seja, ela é sim uma nova lutadora do Street Fighter, que eles colocaram bem rapidinho aqui pra nós, entendeu? Mas, com aquela outra imagem oficial que a gente acabou de mostrar pra vocês, que ali naquela bracket tem o nome da Kimberly, junto com outros nomes de personagens muito conhecidos por nós, eu acho que é praticamente confirmado que ela é uma personagem que vai estar no roster também, né, brother? Eu acho que foi deliberada a divulgação daqueles nomes, né, a gente tem bastante nome ali, tem mais de 10 personagens já, se a gente for ver. E aí, no caso, né, a confirmação da presença da Kimberly, né, ou foi deliberado ou algum estagiário errou a mão ali na hora de fazer a imagem, esqueceu de tirar os nomes, né? Mas tem mais um detalhe, né, Caio, aquele Game Center ali, ó, é, se você tirar um screenshot do vídeo em 4K e dar um zoom, em uma das telas ali dá pra ver o logo do Street Fighter 0, do 02, alguma coisa assim, me pareceu muito aquele Street Fighter com aquela bola preta, assim, tal, me pareceu muito do 02. E aí, a questão que fica é, será que aquele Game Center ali vai ser tipo uma coletânea de jogos antigos que vai dar pra você jogar e tal com a galera online, coisas assim, né? Se eles colocarem isso, o que você acha? Pois é, cara, isso seria uma coisa muito interessante, muito da hora pra quem for jogar esse World Tour aqui, ó. São exatamente essas estações do fundo aqui, ó, que o Alanis tá falando, tô mostrando aqui com a setinha pra vocês, ó. Então, peguem a imagem, como o Alanis falou, em 4K e dê um zoom aqui que vocês vão perceber alguns jogos clássicos de Street Fighter passando aqui. E seria realmente muito legal se eles deixassem a gente jogar quando a gente estivesse dentro desse World Tour, entendeu? Mas então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, trazendo essas curiosidades aqui, esses personagens aparecendo. A gente não quis trazer nada relacionado ao leak que saiu aí, porque, cê sabe, né? Problemas com Strike, essas coisas assim, a gente não pode ter porque já temos um aqui no canal, mas como esses aqui foram materiais oficiais liberados aí pela Capcom pra gente, o próprio Jeff Killer também postou aquela imagem que mostra esses nomes, mostra aqueles telões ali embaixo, a gente pode trazer isso aqui pra vocês com um pouco mais de segurança. Deixe aqui embaixo nos comentários suas opiniões acerca disso aí, o que vocês acharam, como vocês imaginam que serão aqueles personagens novos que vão aparecer ali também, a Kimberly a gente já mostrou pra vocês aqui. Deixe aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam, não bem, deixem o seu like e não se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, vamos!